Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Sérgio de Elegâncias Costuras. Então continuando um pouco mais, eu ia falar sobre os macacões. Aqui dentro tem um macacão, tá? Destino, Elegâncias Costuras, né? E aqui o nome provavelmente do cliente, que a gente não gosta nem de, né? Felipe, deve ser Felipe, acho que raro. Então tá aqui, modelo do macacão Daytona, black, white, red, tamanho 52, defeito. Descosturando no ombro esquerdo. Então pessoal, muito bacana isso, a gente agradece imensamente a confiança da Dainese. São macacões que às vezes dão um pequeno defeitinho, tá na garantia. O cliente envia até o lojista, o lojista pra Dainese e a Dainese pra nós. Então vamos abrir juntos aqui, pra gente dar uma olhada. Pessoal, vamos lá. Bom, é que aqui o vídeo dá sempre em tempo real, acaba tocando a campainha, tocando o telefone. E aí fica trash, mas fica funcional. Então pessoal, vamos lá. Aqui ó, aqui ó, o selo de garantia. Aguardando o bichete, garantia. Então, são pequenos reparos. O macacão aqui dentro é da Racetech, que a Racetech é uma linha da Dainese. Então depois a gente tem que sempre dar uma olhada. Às vezes é uma coisa mínima, geralmente, né? Até pela dificuldade. Depois a gente vai dar uma avaliada aqui, ó. São pequenas avarias pra gente consertar. Só que dentro são... Estão os dois macacões da Racetech, que é a linha da Dainese também. Sempre vem como Dainese, mas a Racetech tem dentro. Aqui ó. Um pequeno descosturo aqui. Você vê que o macacão tá levemente usado, o cliente deve ter usado. Às vezes esforçou um pouco, descosturou. E agora a gente faz o reforço. Tá bom? Então, fiquem com Deus aí, precisando, contem com a gente. Um abração. Tchau, tchau.